E virou Uma criança Maria Eu sou criança Maria E vim do norte direto a Lisboa Atrás de um sonho que eu nem sei se voa Tanto quanto nós voávamos Debaixo dos lençóis A francesinha já não tem picante E isso faz-me lembrar os instantes Em que tu mordias os meus olhos Não sei se vou aguentar O tempo toca-boca ficar Porquê não estás? Porquê não sabes aqui? As lágrimas vão secar Mas a saudade vai continuar E o meu peito a chamar Maria Joana Maria Joana Apanha o primeiro autocarro Vem ficar para sempre do meu lado Maria Joana Maria Joana Apanha o primeiro autocarro Vem ficar para sempre do meu lado Minha mãe vem ficar para sempre do meu lado Minha mãe vem ficar para sempre do meu lado Mas todo filho de avó Saudade, saudade Mamã cuidar dela por mim Diz-me porquê não estás aqui Maria, sempre fico à toa Saudade, saudade Maria, quero te ver Não sei se vou aguentar Não sei se vou aguentar O tempo toca-boca ficar Porque a saudade aperta o meu peito E dói demais Dói demais As lágrimas vão secar Mas a saudade vai continuar Mas a saudade vai continuar No meu peito a chamar Maria Joana Maria, Maria Joana Apanha o primeiro autocarro Vem ficar para sempre do meu lado Maria, Maria, Maria Joana Apanha o primeiro autocarro Vem ficar para sempre do meu lado Maria, Maria, Maria Quantas lágrimas cheguei Quantas noites não dormi Cada ruta que eu deitei Que sorriu, que não há a ti Maria Joana, Maria Joana Quantas lágrimas cheguei Vem ficar pra sempre do meu lado Maria Joana, Maria Joana Apanha o primeiro do autocar Vem ficar pra sempre do meu lado Maria, 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 Maria Maria, 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 Maria Amém